A solenidade de posse dos novos acadêmicos foi realizada na antiga estação da Fepasa. Contou com a presença de autoridades, vários imortais e com a participação da banda da Polícia Militar. Tomaram posse como novos acadêmicos Rodrigo Falcone, Fernando Barros Cobra, Murilo Carvalho e Gisele Correia Ferreira. Isso é super para uma cidade, ter o prestígio de divulgar a cultura, de disseminar a cultura e de cultivar a cultura. E esse é o objetivo da Academia Poços Caldenses de Letras hoje. Gisele foi escolhida para fazer parte da Academia Poços Caldenses de Letras por ser apaixonada pela leitura e pelos bons livros. E pelo incentivo que dá para a formação de novos leitores com a organização da Feira Nacional do Livro e do Flipoços, o Festival Literário de Poços. Muito me honra, claro, mas não tinha essa pretensão de espécie nenhuma, mas já que fui convidada, pretendo então assumir essa posição, esse cargo de imortal, com muita alegria, com muita satisfação e sobretudo mostrando cada vez mais o nosso trabalho. A Academia Poços Caldenses de Letras atualmente realiza dois projetos. O primeiro é o livro tem que circular, com estandes em locais de grande aglomeração de pessoas. Os livros podem ser levados para casa e depois precisam ser devolvidos para que outras pessoas também tenham acesso a eles. Você, às vezes, não tem condição de comprar aquele título, aquele livro, mas outra pessoa comprou, já leu e não está fazendo nada com ele. Então, doi para nós, nós teremos a satisfação de repassar esse livro e as pessoas vão devolver, porque aí vai fazer essa corrente gostosa, essa corrente cultural, que é o objetivo do projeto. O outro projeto realizado pela Academia é o Sarau de Poesia, que acontece toda a última quinta-feira de cada mês. Nós já vamos agora, esse mês, para a sétima edição e a gente entende que é sucesso. Última quinta-feira, do mês, todo mês, às 18 horas. E a gente conclama, assim, ao público em geral, isso aqui não é da Academia Poços Caldenses de Letras, é nosso.